Devocional Pão Diário 17, dia 15 de março, busca pelos 10 mais, leitura Salmo 119, dos versículos 97 ao 104, versículo base 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. A Bíblia Guideway, um recurso bíblico online, observou os hábitos de visualização de alguns dos 8 milhões de visitantes mensais do site e descobriram que João 1, 3, 6 foi o versículo mais procurado no ano de 2010. Não acho surpreendente ele ser o número 1 da lista, pois Deus diz que Deus nos amou tanto que enviou o Seu Filho para nos resgatar de nosso pecado e nos dar vida eterna. A ordem de Jesus aos seus seguidores para espalhar as boas novas, em Mateus 28, 19, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, é a número 10 dessa mesma lista. Entre os 10 primeiros também estão Jeremias 29, 11 e Romanos 8, 28, sobre os bons planos e propósitos de Deus para o seu povo. As escrituras estão repletas de verdades que podemos procurar e compartilhar. Em Salmo 119, capítulo mais longo da Bíblia, o salmista compartilhou seus pensamentos sobre a palavra e seu desejo de examinar e ser ensinado por Deus. No versículo 97, quando diz, quanto amo a tua lei, a gente pode ver que a nossa leitura bíblica de hoje apresenta algumas rações do salmista para amar a palavra. Dá a ele sabedoria e entendimento, é doce e livra seus pés do mal. Por essa razão, a Bíblia é a sua meditação todo o dia. Continuemos investindo tempo na leitura da Bíblia. Quanto mais examinarmos a palavra, mais cresceremos em nosso amor por ela e por seu autor. Quanto mais você ler a Bíblia, mais amará o autor dela.